Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Nessa galera no meio do ovão É esse batidão que pega pressão Curtindo o som do Regis e o som do verão Tem, tem Regis O som do verão Pode dançar, já vai lançar Olha o leão Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Nessa menina no meio do salão É esse batidão que pega pressão Eu pego essa gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar Nessa menina no meio do salão É esse batidão que pega pressão Se liga, borrão! É a pancadeia, batida, mulher, adeia, bebida É isso que me faz eu ser assim Alucinado por porrão doido pra rochar o nó Eu pego essa gatinha e saio pra curtir É a pancadeia, batida É isso que me faz eu ser assim Alucinado por porrão doido pra rochar o nó Eu pego essa menina, vem pra cá, curtir Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Nessa morena no meio do salão É esse batidão que pega pressão Pega essa gatinha pra botar Eu vou botar, eu vou botar Nessa galera no meio do ovão É esse batidão que pega pressão É boa, gatinha, é boa, gatinha Olha aí, olha aí, olha aí Tá pegando fogo A segurança tá chegando, hein? Ô gente Botou pressão, atenção segurança ali próximo da mesa Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Nessa galera no meio do salão É esse batidão que pega pressão Eu pego essa gatinha pra botar Eu vou botar, eu vou botar Nessa galera no meio É esse batidão que pega pressão É a pancada, é a pancada, é a pancada, é a batida, mulher, a bebebida É isso que me faz eu ser assim Anocinado por forró, doido pra roxar o nó Pega essa gatinha e saiu pra curtir É a pancada, é a pancada, é a batida, mulher, a bebebida É isso que me faz eu ser assim Alta temperatura, viu? É que essa gatinha saiu pra curtir Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão Nessa galera no meio do salão É esse batidão que pega pressão Olha Eu vou botar, eu vou botar Nessa galera no meio do salão É esse batidão que pega pressão Hey, vamos lançar, vamos curtir Segundo palanço Hey